Fala galera do YouTube, beleza? Bom pessoal, hoje eu vim trazer um teste aqui de um PC game muito bacana, o valor desse PC game que saiu em cerca de R$ 2.194, tá pessoal? É um PC game de respeito, tá? Vai dar passando as imagens para vocês aí enquanto eu tô falando sobre o PC, mas antes eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, aqui a gente tá em testes de hard, custo-benefício, PC game e outros componentes e também traz vídeo de promoção, trazendo as melhores ofertas aí do AliExpress e também quando rola em lojas brasileiras aqui, beleza? Então, se inscreva no canal e ative o sininho e também entre aqui no meu canal de promoções do Telegram, onde eu tenho um canal que eu só posto promoção, tá? Então aqui você vai estar aproveitando os melhores preços aí, tanto do Brasil quanto em produtos aí da China e também tem o nosso canal de bate-papo, onde você pode entrar aqui, trocar ideia, tirar dúvida com a galera, beleza? Vai estar na descrição aí também, então pessoal, a configuração que eu montei aqui é, começando aqui pelo processador, é o Xeon 2650v2, ele é um processador de 8 núcleos, 16 threads, ele opera na frequência ali em todos os núcleos a 3 GHz, beleza? Beleza? Tá aqui, né? A nossa placa-mãe é uma Kisla X79, né? Uma basiquinha, já é suficiente para você usar o 2650v2 e a gente está utilizando aqui 16 GB de memória RAM, beleza? 16 não, 20 no caso, né? Mais 16 já é o suficiente, beleza? E a nossa placa de vídeo é a GTX 960 de 4 GB, que eu adquiri aí no AliExpress da Colorful, beleza? De 4 GB aí, é uma placa muito bacana, vocês vão ver que ela tem um bom desempenho. E pessoal, o restante da configuração, o gabinete é um Pichal Gripal, infelizmente não encontra mais esse gabinete, mas eu vou deixar link, né? Eu vou deixar o link dessa configuração aqui, completa, exceto o gabinete, né? Eu vou ter que colocar uma outra opção ali para vocês. A fonte é uma Gigabyte P450B, onde a gente adquiriu recentemente aí na Kabum, um preço bem bacana, apenas R$ 189,00. E vocês vão ver depois que essa fonte dá e sobra para essa configuração, né? A gente tem ali um CPU Cooler da Snowman de 4 Headpipes Slim, ele é bem bacana, tá pessoal? E é bem baratinho e ele é bom que ele consegue refrigerar tantas memórias e também jogar ali um pouco de ar frio no VRM, né? Essa placa aqui já dá conta, né? O modelo que eu vou deixar para vocês também. E as fãs, né? A gente está usando ali cinco fãs no gabinete, né? São três aí da Dex e mais duas. Essas fãs foram todas adquiridas na Shopee ali, né? Eu vou deixar o link na descrição para quem quiser adquirir também. E basicamente é isso, rapaziada. O SSD também é um X-Ray Disk de 128GB, né? Então, é uma configuração bem bacana aí, com preço bem acessível. E vocês vão ver que roda tudo, beleza? Então é isso, pessoal. Confiram todos os testes aí e já já eu volto, beleza? Bom, galera. Começando aqui pelo Call of Duty Warzone. Vou mostrar para vocês as configurações aqui. Bom, pessoal. Eu estou em Full HD, né? E renderizando em 720p. Opa, volta aqui. E os gráficos estão assim, tudo no baixo. E assim a gente tem um gameplay na casa dos 40 FPS, mais ou menos, né? Depois a gente vai reduzir para os 720p. Agora a gente vai estar dando uma reduzida para os 720p. 720p legítimo, né? Beleza, para a gente ver quantos quadros a gente pega. E em 720p, estamos pegando aí, pessoal, 60 FPS. E aí, yes! E aí, uh... Ah, se matou bonitão, então tá aí pessoal, ó, bom galera, próximo jogo aqui, CS Go, vou mostrar pra vocês os configs aqui, deixa só os caras parar de vir, que eu tô tentando, mas os frangos estão morrendo tudo, vamos lá pessoal, eu estou rodando aqui em Full HD, qualidade baixa, e a gente tá tendo aí os FPS ali em 230, 240, tá muito bacana, tá bem da hora, tá, e dá pra você jogar aí o CS Go aí, acima dos 144 FPS, tranquilo, beleza? Bom rapaziada, próximo game aqui, Days Gone, vou mostrar pra vocês aqui as configurações, a gente tá em Full HD, e a qualidade tá assim pessoal, iluminação tá no alto, geometria no médio, folhagem está no alto, sombras no médio, névoa no médio, texturas e texturas stream estão no alto, e o resto eu deixei assim pessoal, e a gente tá tendo um gameplay aí na casa dos 40, 39 FPS, o que tá bem bacana, bom galera, próximo jogo que eu vou mostrar pra vocês aqui é um lançamento aí, The King of Fighters XV, vou mostrar pra vocês aqui, a tela, estamos em Full HD, e os gráficos estão com tudo ligado, exceto o retrace, né, porque a placa não tem, mas tá tudo ligado aqui, beleza? Então, vamos aí pro teste. Bom galera, voltei, estou aqui no mapa mais pesado do jogo tá pessoal, quer dizer, no cenário né, que é esse cenário aqui pesa bastante, e vocês podem ver o jogo tá rodando 60 FPS, bem bacana aí né, muito bom mesmo, tá bem, 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 bem da hora mesmo, bem estável pessoal, então agora a gente vai para um próximo game aqui, beleza? Bom rapaziada, estamos aqui no Forza Horizon 5, mostrar pra vocês aqui as configurações que eu estou rodando, em vídeo a gente está em Full HD tá rapaziada, e gráficos a gente está com essa configuração aqui ó, quem quiser depois é só pausar, beleza? E é isso pessoal, a gente vai começar aqui o benchmark e já já eu volto. Bom pessoal, como vocês podem ver, a gente está tendo um gameplay aí em 46, 45 frames aí, então cara, tá muito bacana, o HD tá tendo um desempenho excelente aí, caso você queira mais performance aí você vai ter que reduzir mais os gráficos né, se você tiver por exemplo, ou se você tem um monitor 720p e 720p, ele vai rodar acima dos 60 quadros, tranquilo, mas assim dá para jogar tranquilamente pessoal, acima dos 30 quadros aí, vocês podem ver o frame time bem estável, então pessoal, a gente vai estar encerrando aqui, vamos partir para um próximo game, beleza? Bom pessoal, estamos aqui no próximo game, Horizon Zero Dawn, mostrar pra vocês aqui as configurações. Bom pessoal, estamos aqui em Full HD, eu estou usando aqui o Super Resolution Ultra Qualidade tá rapaziada? E os gráficos estão assim ó, texturas no alto, modelos no médio, anisotópico no médio, sombras, reflexos e nuvens no médio, o borrão eu tirei porque eu não gosto e o uso do ambiente está no médio, beleza? E assim a gente está tendo um gameplay na casa dos 40 fps em Full HD, que está muito bacana. O desempenho está bem agradável. Deixa eu ver se eu acho alguma batalhazinha aqui. Então tá aí, você consegue jogar o Horizon tranquilo aí em Full HD, né? E um gameplay bem estável. Beleza rapaziada? Então é isso. Vou só matar esse bichinho aqui. Então é isso pessoal. Agora a gente vai partir para um próximo game aí, para não ficar grande o vídeo, beleza? Bom rapaziada, estamos aqui no Red Dead Redemption 2 e vou mostrar para vocês aqui as configurações que eu estou. Estou em Full HD, tá pessoal? Vocês podem ver. E vou mostrando para vocês aí qual é a configuração, beleza? Tá aí ó, algumas coisas no médio, outras no baixo. É muita coisa, então vocês vão pausando e olhando aí, beleza? Essa é a configuração que eu estou usando aqui no Red Dead Redemption 2. Então a gente vai começar aqui o benchmark e daqui a pouco a gente volta, beleza? Bom pessoal, e como vocês podem ver, a gente aí está rodando em Full HD e a gente está pegando aí cerca de 36 a 37 quadros, beleza? No Red Dead Redemption 2, a mínima como vocês podem ver ali está em 34 FPS. Então, para um jogo de campanha, está bem jogável aí na resolução Full HD, beleza? Bom pessoal, estamos aqui agora no Resident Evil Village. Vou mostrar para vocês aqui as configurações. Eu estou rodando aqui em Full HD, tá rapaziada? E o FidelityFX está desligado. E a gente está rodando aqui algumas coisas desligadas, outras no médio. A textura está em alto 0.25. Aqui o filtro de textura pode deixar até X16 mesmo. Qualidade amarela no alto. E aí vocês vão olhando aí, né? Mas em Full HD, FidelityFX Super Resolution desligado, a gente já está conseguindo aqui 60, né? Sem ligar o FidelityFX, então está muito bacana, o gráfico muito bonito. A nossa mínima ali está em 50 FPS, né? Está bem bacana, você não precisa mais do que isso para jogar esse tipo de game. Se você quiser 60, vai até passar dos 60 FPS, é só ativar o FidelityFX. Mas em partes mais pesadas, que tem uma pequena queda, mas dá para jogar sim em Full HD. Lembrando, a minha 960 é de 4GB, como vocês podem ver. Então, a gente não tem aquele problema de slow motion que tem placas de 2GB. Então, cara, está muito bacana, gostei bastante. E vamos para o próximo game, beleza? Bom, rapaziada, estamos no próximo game aqui, God of War. Vamos lá mostrar para vocês as configurações que eu estou rodando. Exibição, estou em Full HD e com FSR em modo qualidade e aí ele acaba renderizando em 720p. Resolução Full HD renderizando em 720p. E os gráficos estão assim, pessoal. Opa, bom. Textura, modelo usando isoprópico original. Sombras no baixo, reflexo desativado, atmosfera no baixo e ocultão do ambiente desativado. E assim a gente tem um gameplay na casa dos 40 FPS. Está muito bom. Próximo jogo, pessoal, Dying Light 2. Mostrar as configurações para vocês aqui. Pessoal, Full HD. Vocês podem ver, FSR está em modo qualidade, já é padrão que o jogo vem configurado. E os gráficos estão praticamente tudo no baixo, estou rodando em DirectX 11. E o Anti-Alias no alto, o resto tudo no baixo, beleza? E a gente está tendo um gameplay aí na casa dos 40 FPS, que está bem bacana. Vamos vir aqui para uma tretinha. Aqui já está pegando 35, 36 mais. É uma placa que está tancando o Full HD, né? Então está muito bacana o desempenho. Bom, pessoal, voltei. Então vocês viram aí que o PC teve um desempenho excelente, tá, pessoal? E rodou praticamente todos os jogos em Full HD. Exceto o Warzone ali, que é bem mal otimizado, né? Mas a gente conseguiu em Full HD rodar na casa dos 40. E já colocando em 720p, a gente teve ali entre 60 e 70 quadros. Então, se você quer rodar Warzone com a 960, tem que ser em 720p. Aí você consegue ali a taxa de quadros na casa dos 70. Mas os demais jogos conseguimos rodar todos em Full HD com boas qualidades. Então é uma placa que entrega, assim, uma ótima performance. Lembrando que a minha é de 4GB, igual eu informo vocês. Porque 2GB hoje está ficando complicado. Então, se você for optar por pegar uma 960, pegue de 4GB, tá? Também, pessoal, no final eu vou deixar testes que eu fiz em vários games com a 1060, que é outra placa que muita gente tem interesse em pegar com esse kit. E é um kit ali que está na faixa dos 600, 620 reais. Mas, se você usar cupom de desconto, você consegue pegar ali até por 500, 550. Então, vale muito a pena, né? Desde que você está pegando um processador de 8 núcleos, 16 threads, está pegando 16GB de memória, está pegando uma placa-mãe nesse preço. Então, está bem acessível aí para você que quer rodar os games da atualidade, os games da antiguidade, roda tudo esse kit aqui, beleza? E também, finalizando aqui o consumo do PC, vocês podem ver aí que chegou a cerca de 280 watts, essa configuração completa, né? do PC e ainda com 5 fãs no gabinete. Então, a fonte de 450 aí que eu mostrei para vocês, fiz unboxing. Eu peguei na faixa de 189 na Kabum. 3 anos de garantia, uma fonte muito boa e que está sobrando aqui ainda, né? Naturalmente, você pode colocar uma 1060, uma 3050 e ela ainda vai sobrar, beleza? Então, é uma fonte bem bacana aí da Gigabyte, beleza? E é isso, pessoal. Dúvida, deixe nos comentários, sempre que possível eu respondo vocês. Então, apoie o trabalho deixando um like, compartilhe o vídeo e em breve mais testes de rádio aí no canal, beleza? Dúvida, deixe nos comentários e não esqueça de participar do meu canal de promoções do Telegram, que também está aí na descrição, beleza? O link das peças vai estar aí na descrição caso alguém tenha interesse em comprar algum componente ou montar esse PC aqui. Vou deixar tudo na descrição aí para vocês. Vai estar dentro da planilha, só vai estar link das peças. Vocês clicam lá, vocês vão direto para uma planilha onde vai estar todos os links porque o YouTube está implicando muito com essa questão de links, beleza? Forte abraço e fui! Tchau!